um dia para viajar e olha como as coisas estão benício o que você faz aí que bagunça é essa ela está na porta olha a favela olha a favela olha as minhas são as chineiras olha as creca como eu vou viajar amanhã eu ainda não sei é isso tudo que está cozinha é prioridade essa parte aqui também e a primeira na segunda caixa tem esse balde pode ser também esse último é o que menos tem prioridade bom dia que roupa é essa? está tomando o que? dá para a mamãe ver oi vídeo do canal estamos indo para o Brasil olha o tamanho do carro que nós precisamos papai ainda vai buscar umas malas vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí bate a gente ajudou a mamãe e o papai você é demais o Benjamin é folgado ele vai lá na frente não ajuda em nada a Luiz a Luiz a Luiz toda prestativa né Luiz carregando o veine oi oi a Luiz toda oi 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 a Luiz, oi 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 a Luiz Tá ligando pra quem? Pra... Pra Valentina Abre a Valentina Olha como ele já tá Olha como tá O que você está fazendo? Ah, Benício Arthur Não se cansa não? Já dormiu, né? Não se cansa não Que esse gato lindo Não se cansa não Beijo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.